Olá, sou Antônio Rocha, diretor científico da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e tenho satisfação de anunciar a realização do 26º Curso de Atualização em Imagem Professor Fere Secaf. O segundo maior evento da SPR em volume de conteúdo científico ocorrerá nos dias 19, 20, 26 e 27 de agosto, em formato 100% online. Graças ao trabalho da Comissão Científica da SPR, teremos um programa dividido em oito subespecialidades da radiologia, além de cursos de tecnologia, inovação e profissionalismo e módulos voltados para profissionais que não são médicos, mas que possuem atuação estratégica em diagnóstico por imagem. Contaremos com um robusto corpo docente, serão 61 coordenadores, cerca de 220 professores, entre brasileiros e estrangeiros e mais de 250 aulas previamente disponibilizadas no dia do evento. Todo esse conteúdo ficará disponível para ser revisto pelo membro ativo da SPR até 30 de novembro. Em nome da SPR, agradeço à Comissão Científica, ao corpo de professores, aos membros da sociedade, aos nossos apoiadores Canon e GearB e a todos os demais participantes por tornarem esse projeto realidade. Convido a todos a participarem do curso Fere Secaf 2022. Suas inscrições estão abertas no site da SPR, spr.org.br. Não percam essa oportunidade.